Arte de pedir desculpas Separei quatro elementos de um bom pedido de desculpas para você colocar em prática já Primeiro, admita o erro Segundo, peça perdão Mais um perdão que vem a fundo do coração Terceiro, importantíssimo Faça a reparação Aqui faço uma pausa para explicar melhor Acredite, a melhor reparação que podemos fazer é tomar medidas para eliminar o problema que deu início à discussão Um pedido de desculpas verdadeiro é seguido por uma mudança real no comportamento Entendeu? Quarto, mantenha a humildade Afinal, não são apenas palavras que estamos pronunciando mas sentimentos que estamos tocando Um pedido de desculpas pode até não consertar o erro mas certamente deixará feliz o coração magoado Então, seja completo Sincero e verdadeiro